Treira no Rio, primeiro jogo. Ontem o time carioca empatou com o Cruzeiro no Maracanã, mas classificou porque venceu em Minas por 1 a 0. Flamengo entrou em campo com três cabeças de área, Fabinho, Fabiano e Charles. Só que o Cruzeiro também veio fechadinho. Ficou difícil um entrar na área do outro. A primeira jogada de perigo foi aos quase 15 minutos. Charles lançou Romário, que deixou o Zaqueiro atrapalhado. Aos 16, a jogada mais bonita do primeiro tempo. Charles Guerreiro dividiu três vezes a bola com o adversário e lançou para a Sábio, que acabou derrubado na área. Pênalti. Só que quando Romário bateu, pela primeira vez desde a Copa no canto esquerdo, o goleiro Dida defendeu. Aos 23 minutos, Romário recebeu de Marquinhos pelo alto e meteu de sem pulo, mas a bola foi no peito do goleiro do Cruzeiro. Aos 30, que lagre! Sábio centrou a bola e Romário deu uma cabeçada que mais parecia um chute. Novamente, o goleiro Dida defendeu. No final do primeiro tempo, Sábio fez miséria e, se não fosse Dida, o placar seria 1 a 0. Só que no segundo tempo, aos quase dois minutos, Sábio recebeu, levou a bola e marcou um golaço, driblando o goleiro Dida. A galera do Maracanã foi ao delírio. O Cruzeiro precisava da vitória, foi atrás. Aos 16, a bola veio cruzada e Rogério pulou mais que todo mundo e, de cabeça, fez 1 a 1. E vejam que jogada aos 27 minutos. No ataque do Flamengo, Romário, na marca do pênalti, fuzilou. Dida espalmou e, na volta, Sábio mandou de cabeça. Tinha o santo Donato na linha do gol e salvou o segundo do Flamengo. Pouco depois, Sábio e Romário esbarraram em Dida, que se antecipou e evitou o gol. No final, 1 a 1. Esse placar classificou o Flamengo. Eu acho que a gente perdeu a classificação lá em Minas, né? Porque a gente teve chance de ganhar o jogo lá. Tomamos um gol de 47 minutos, então...